Como ajudar as crianças que gritam muito e choram por tudo? Ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, arroba mairagaiato, e vocês colocaram dúvidas que vocês querem ver respondidas aqui no canal. Eu postei duas perguntas que fizeram e muita gente respondeu que também precisa dessas informações. Então vamos lá. A primeira delas é a da Tassi Lisandra, que disse assim, Por que meu filho chora tanto? Tudo é motivo de choro, não aguento mais. Fala bem poucas palavras. E a outra pergunta, da Santana Paula, meu filho autismo moderado começou a gritar, é normal. E várias outras pessoas mandaram perguntas relacionadas a isso, falando que as crianças gritam muito ou choram muito. É muito aflitivo para nós pais, muito angustiante. Como disse essa mãe, eu não aguento mais. Veja, se é difícil para a gente que não aguenta, que é super estressante, fica angustiado de não conseguir ajudar essa criança, imagina para ela. Imagina para ela que tem um repertório verbal muito restrito. Ela não consegue se comunicar. Ela não consegue explicar o que ela quer. Ela não consegue negociar, dialogar, conversar. Às vezes ela pode sentir dor, às vezes ela pode sentir necessidades fisiológicas que a gente nem imagina e que a gente não consegue suprir porque ela não consegue explicar, falar para a gente. Quanto menor o repertório verbal e de comunicação, não só de linguagem falada, mas também de linguagem gestual, pode ser apontando, pode ser com troca de figuras. Quanto menor o repertório de comunicação, maior o estresse das crianças. Mais gritos e mais choros nós vamos encontrar. E aí, o que geralmente acontece? A criança não consegue se comunicar e ela começa a emitir comportamentos inadequados. Ela faz uma variação de comportamentos. E ela tenta olhar, ela tenta se virar sozinha, pegar as coisas, ela tenta fazer alguns sons, hum, hum, hum. Mas nós estamos ocupados fazendo outras coisas para a própria criança. Mas quando a criança começa a gritar ou chorar, a gente para tudo o que está fazendo. Você já reparou? A gente para tudo o que está fazendo, os cuidadores vão até a criança e tentam dar alguma coisa ou adivinhar o que ela quer e fazer essa criança se acalmar. E aí, o que acontece? O cérebro dessa criança entende, ah, ok, eu preciso então gritar muito alto, chorar muito forte para conseguir alguma coisa boa, legal. Então, o cérebro começa a associar essa forma de se comunicar como útil, como funcional. O que nós precisamos fazer para ajudar essa criança? Não adianta você ignorar e não atender mais o choro e o grito. Porque pensa, se ela não consegue se comunicar e está fazendo isso como uma estratégia para conseguir o que ela precisa, se a gente elimina isso, ela fica só na angústia, sem repertório de comunicação nenhum. Então, nós não podemos simplesmente eliminar isso do repertório da criança. A gente precisa colocar outra coisa no lugar. Então, duas dicas muito importantes que estão aqui no começo dessa história. A primeira delas é você começar a observar comportamentos sutis que podem indicar sinais de comunicação. Então, olha para a criança quando ela começa a se movimentar muito, quando ela começa a andar de um lado para o outro. Antes do grito, tenta prevenir o grito, se antecipar, repara em comportamentos mais sutis, mais suaves que podem indicar uma comunicação. Quando você percebe uma inquietação, aí sim você já traz as coisas que a criança gosta e tenta adivinhar o que ela quer antes dela gritar. Aí você pode trazer o suco de uva, um brinquedo predileto e dá para ela escolher. E diz para ela, filho, eu estou vendo que você quer alguma coisa. Você está com sede? Quer o suco? Ah, entendi, você está olhando o suco. Então, aponta para a mamãe, pega o dedinho dela e faz ela apontar e entrega. É um jeito muito mais saudável, um jeito muito melhor para vocês se relacionarem. E também, uma outra questão é ampliar o repertório de comunicação, que seja com troca de figuras. Ensina a apontar, ensina ela a pegar foto do que ela precisa e te entregar. Claro que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar essa criança e fazer tudo isso funcionar. Você pode ir fazendo essas dicas que eu estou dizendo em casa, mas se a gente conseguir associar uma fono para fazer um programa de comunicação alternativa, associar uma terapia comportamental para fazer análise desses comportamentos que são inadequados e colocar esses outros funcionais no lugar. E se a gente tiver uma TO para ajudar a regular essas questões sensoriais de grito e outros comportamentos disruptivos, maravilha, linda, essa intervenção vai ficar com certeza muito melhor. Eu espero que esse vídeo já te ajude. Se inscreve no canal para receber novos vídeos e dá um joinha se você gostou. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.